Mas a gente gosta de pecar, a gente quer pecar, e como que a gente escolhe não pecar? Senhor, me ajude, eu não quero te entristecer, eu não quero magoar o seu coração, eu não quero te crucificar novamente, eu quero não pecar. E vocês sabem o que acontece? Um poder extraordinário, um poder celestial que a gente não tem ideia, nos cobre com uma justiça que não tem nem palavras pra gente descrever que amor é esse. Ele fala, filho, dá amor pro seu coração, amigo, eu vou te capacitar a vencer o pecado e você ligado a mim 24 horas por dia, você não faz. Sim, o não pecar vai ser natural, porque a gente tá se esforçando pra parar de pecar e não consegue. Por quê? A gente tá perdendo tempo e a gente devia estar se esforçando pra nos consagrar a Deus, nos esforçando pra confiar na palavra dele. Porque como o Ramon falou, a palavra dele acontece. Quando ele promete, acontece. Quando ele diz, você vai vencer, eu vou vencer por você, porque eu já venci por você, vai acontecer. A promessa de Deus é real. Nós não estamos acreditando na promessa de Deus, que ele pode agir em nós, se nós permanecermos nele. Nós vamos entender o que é permanecer em Cristo para sermos justificados por ele. A promessa de Deus, que ele pode agir em Cristo para sermos justificados por ele. A promessa de Deus, que ele pode agir em Cristo para sermos justificados por ele. A promessa de Deus, que ele pode agir em Cristo para sermos justificados por ele. A promessa de Deus, que ele pode agir em Cristo para sermos justificados por ele.